Música O bloco passou na hora, eu converso agora com o doutor Rafael Arraes, titular da DHPP aqui em Mossoró, que é a delegacia especializada em homicídio e proteção a pessoa. Doutor, mais um crime contra a mulher que foi esclarecido pela delegacia. É, a gente agradece a amigas da população, né? E de algumas pessoas que presenciaram o crime, que acreditou no trabalho da polícia. E aí, o crime aconteceu no dia 13, logo no dia 14 nós já tínhamos a prova da autoridade do homicídio. E no dia de hoje de manhã saiu o mandado de prisão. Um policial militar já estava no encalço do Ita, o caso, né? Esse companheiro da Ana Cristina, e prendeu ele pelo bairro de Santa Helena. Entrou em contato com essa delegacia e eu disse à polícia militar, os policiais militares que estavam no encalço, que podia prender que eu já estava indo em direção ao fórum para pegar o mandado de prisão. E, com a graça de Deus, os policiais conseguiram pegar o Ita, o carro de Paula Silva, né? Ele relata que estava separada da Ana Cristina, tinha vários problemas em relação ao filho do casal, que ela dava para a mãe criar, e ele não aceitava essa situação. E bem como ele acreditava que a Ana Cristina estava fazendo um arrumado, como ele disse, para matar ele. Então, ele, numa discussão dos dois, desferiu dois golpes de faca contra esse companheiro. O crime ocorreu lá no forno velho aqui em Mossoró. Ele deu detalhes de como atacou a jovem? Ele disse que teve uma peculação de discussão, ela chegou a correr, ele deu duas facadas na mesa, e ela se entregou no interior de casa, ele se desfez da faca e empreendeu fuga. A gente teve várias denúncias que ele ficou no setor de Santa Helena, né? Residência no local onde a mãe dele ficava. Até no dia posterior ao crime, no dia 14, nós chegamos a dar uma botada no mesmo, mas ele conseguiu fugir, adentrando no Matagal, mas no dia de hoje foi cumprido o mandado de prisão. Doutor Rafael, a população, às vezes, não é que critica o trabalho da polícia, às vezes, ela questiona o trabalho da polícia com relação a alguns crimes que não foram elocidados ainda, muitas vezes, cita aquele caso Valéria, entre outros casos. O senhor tem que dizer o quê com relação a como chegar ao autor? O senhor precisa de ter elementos suficientes para chegar ao autor, é isso? É, ele foi especificado da seguinte forma. A delegacia de homicídio foi criada em 2012 com 10 agentes. A delegacia de homicídio hoje, no dia de hoje, tem 3 agentes de polícia civil, certo? Então, infelizmente, vários crimes ficam sem solução devido a essa falta de estrutura e devido também à falta de ajuda da população com receio. Tem um lado da população com receio, mas ela precisa acreditar na polícia. Então, aqui, no caso desse, com 3 dias o autor do crime está preso. E vários outros, que a gente dá a resposta imediata. 2, 3 dias, sai o mandado de prisão. A gente tem uma conexão muito forte com o Poder Judiciário, o Ministério Público, o mandado de prisão é expedido e a gente pede que a população acredite e denuncie. Vem aqui na delegacia, o nome fica em sigilo e o mandado de prisão sai. E o assassino vai cumprir sua pena. Agora, com esse ativo que a gente tem, realmente não dá para dar vazão a toda a gama de homicídios que ocorre na cidade de Mossaró. Doutor, é fato que, às vezes, em certos homicídios, nem a própria família ajuda a polícia? Não. Tem família que testemunha o crime, chega aqui e diz que não viu nada. Não tem câmara na rua, não tem testemunho ocular. Infelizmente, tem casos que vai ficar sem solução, devido à própria disqueabilidade da família na polícia. Qual o telefone de denúncia da DHPP? É o 3-3-21-51-72. Nesse caso do ídolo, vários denúncios foram chegando. Irina, peça que...